E aí pessoal, aqui é a Faloma, hoje estou jogando nas ranqueadas enfrentando o CAG da Argentina. Confira o vídeo até o final. E é isso aí, bora pro vídeo. O Argentinho. O que que tá fazendo isso, gente? Tá dançando um tango? Eita! Tem muito pra fazer, né? Tinha que farofar. Calma. Toma! Vem aqui que eu não terminei. Ai, deveria ter agarrado ele ali. Ah, perdi de novo a oportunidade. Toma! Eu sabia! Toma! Morre de lariate na cara. Ah, fugindo, né? Isso aí só no tango. Toma! Olha aí. Vai! Solta aí. Seu Hadouk vem na minha cara pra você ver. Toma! Meu Vestifte é isso, gente. Não vale muito porque joga o inimigo lado ou do lado. Vou treinar ele um pouco. Toma! Aí! Ah, fugiu, né? Ele tá ferrado. Deixa eu chegar perto pra você ver. Deixa eu ver. Vai! Toda fúria! Fúria! Pra morrer! Você ganha! Você ganha! Melhor! Ó, subi de liga! De novo, todo vídeo. É só mil desce e o cara rebaixou. Vixi! Ó, deu até mais ânimo pra ganhar esse. Para! Como assim? Bateu na minha mão! Que cálculo foi esse? Chega, né? Tô quase aqui morrendo. Tá fácil pra ninguém. Ah! Desse jeito eu vou morrer. Ah! Vai ver. Fica aí. Ah! Calma. Calma. Dá pra recuperar. Muita paciência. Puxa, esse soquinho tá atirando é tudo hoje. Chega, né, amigo? Não acredito! Não acredito! Não dá! Não cansou a mão, não? Fica mexendo aí? Gente! Ah! Tinha nenhum risco eu de vida. Não gostei, não gostei, não. Mara que ele aceite o remédio. O quê? Ele subiu e eu... É um roubo! Essa liga tá difícil de acompanhar. É melhor deixar ela pra lá e só jogar aqui. Ih, sério! Vem aqui que eu não tô brincando. Vem aqui de novo! De novo e marre! Marre! Puxa, moeda! Paciência! É o final! Meu, o cara não para! Ah, prela! O especial levou pro outro mundo. Calma. Vai ver. O que o diabo mesmo? Fugiu do meu golpe? Que coisa. Põe. Isso não vai ficar assim, não! Vem aqui de novo. Pessoal, não tá fácil esse cague aqui, não. Deixa eu chegar perto pra você ver. Ah! Vai, vai! Não acredito! Não acredito! quando chegar perto. Tô com medo, né? Yes! Que legal! Morre! Gente, tem pra ir tudo! Volta! Só esperando pra atacar. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, pra quem não é inscrito. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Então, até a próxima! Subi de liga de novo! E sobe e desce! E é isso aí! E aí Tchau, tchau! 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 Obrigado.